Diretor do Serviço de Educação do Município, Aileu Hateten, ato garantir a qualidade de educação e na Naman tem que investir o ensino pré-escolar. Quinta-feira é a cerimônia de graduação para o estudante pré-escolar Aideleon, Tinan Acadêmico, Rihundrua, Ruanulura, Sindrua e Aceloi Malera, Aileu. Diretor do Serviço de Educação do Município, Aileu, Carleto Varia Hateten, ato garantir a qualidade de educação e tem que investir o ensino pré-escolar. Carleto Varia Hateten, o governo continua a prioritarizar a capacita labarica e a Rússia pré-escolar, também é a Rússia Naman Sira. Tem que for importância boa a Sira em educação a Rússia pré-escolar onde desenvolve a Sira em Cacuta aqui no futuro. E é o evento, né? E explica o que é que é isso. A Sira é a mesa, a gente tem que investir o ensino para a comunidade, mas em geral, a maioria da Sira está em importância para o pré-escolar. A Sira é a mesa, a gente tem que investir o ensino básico. Também é a presença, o diretor do EBC, o inspetor, a minha presença, mas a gente tem que investir o ensino para o pré-escolar. E relacionamos com o plano de governança, cada suco tem que ir para o pré-escolar, e depois cada EBC tem que ir para o pré-escolar. Então, política, a minha presença, tem que ir para o foco, para o pré-escolar, a minha alma, a minha presença, o Sira. Agora, a minha presença, o dia seguinte, a minha presença, a minha presença, e a minha presença, o pré-escolar. Coordenadora pré-escolar Aidelum, Graciana Siménez Martins, a ter, pre-escolar importante, a Tébis, está nessa fase de início da educação. Mas bem, da lavar a que não é a Monsira, a maior importância, é o pré-escolar. O pré-escolar é importante, a Tébis, vai a lavar a Tébis. Também, da aldeia, a aldeia, a aldeia, a aldeia, a participação da barra, a minha presença, e a minha presença, a Inanaman Sira, a Céda, compreende, a qual é a importância, a pré-escolar. Então, eu, eu, encontro, o lor, a minha presença, sempre, a Inanaman Sira, a socialização, a Inanaman Sira, então, a Tébis, a percentagem, a participação da barra, a pré-escolar, a IED, começa a sair, e nós, a Inanaman Sira, começamos a compreender, então, então, a compreender, a BAN, a pré-escolar. A total, a alunos, a gente, a gente, 24, finalistas, finalistas, o fãnado, a 24, 12, fetos, a mané, a moça, nesano, nesano. Enquanto, ia, a tínang, a estudante, pre-escolar, nang, granulú, resi, macacimu, graduação. Huxi, munisipi, Wai Leutome Fernandes, RTT Ali. E aí